Boa rapaziada, está inteira na área, rapaz, último rios aí no Instagram, teve mais de mil comentários, mais de um milhão de visualizações, a moto tinha andando 237 por hora e a pergunta é, a pergunta mais comentada ou um dos maiores comentários, o painel marca certo, o painel está marcando errado, rapaziada, esse painel aqui está configurado para marcar igual uma CG, então eu estou andando a 50 por hora, se tivesse uma CG do meu lado, ela ia estar andando a 50 por hora, certo? Então o painel aqui não marca o GPS, sim, o painel, ele marca a mais que o GPS, mas a Honda fez o painel para marcar, o jeito é para marcar, então sim, o painel está marcando igual a Honda fez para marcar, rapaziada, certo? Essa daí é uma das dúvidas, e se você é desacreditado, tem uma moto que corre, é só colocar do lado com a velocidade que você acha que tem que dar e provar que a moto está errada e aí apresentou lá, foi embora, só não vou atrás porque... porque... né? não pode andar por ali, né? então eu sou o homem da lei meu Deus do céu, vai caminhão vai caminhão vai caminhão vai! se for para saber eu estou atrasadíssimo e o trânsito não flui mano, baguinho... está velocidade rápida doido o bagulho é rápido tio Viu que ali tem polícia Motorzão não tá legalizado Temos que correr o risco, né? Eita gota Bicho, acabou Acabou o combustível Bicho, aqui Essa porra Caralho, mano Caralho A gente já tá no posto A gente já tá no embreagem Tá uma porra, mano Achei que tava em neutra e não tava Acabou o combustível, rapaziada A gente já tá no lado do bagulho, mano Mas tem que socorrer outras em torno ali, mano Tá uma porra doido Nossa, esqueci do combustível, mano Acabou o combustível Nossa, o Creibon me enganou e falou que o tanque tava cheio Acabou o combustível Acabou o combustível É, tá uma porra doido O Creibon falou que o tanque tava cheio Nossa, tá mal no cu, mano Leva no posto ali, isso aí é louco Achei que o bagulho tava em neutra Eu soltei a embreagem, mano Tava engatado Isso é uma porra Acabou o combustível Rapazi É alto É alto É alto É alto É alto Acabou falando que o tanque tava cheio Confiei Cheio é uma porra Nossa Que porra Que porra Fechou Nossa, mano, ainda bem que o parceiro salvou ali, hein Não tava morto, filho Nossa, o bagulho zerou o combustível, louco Acabou-se tudo Vamos abastecer o trem aqui Encher o tanque novamente Nossa, rapaziada O bagulho acabou o combustível, mano Cê é louco Cê é louco Aí eu fui Abaixar o pezinho aqui com a mão, mano Eu achei que a moto tava em neutra Não tava O bagulho tava em primeira, louco O bagulho derrapou Motorzão Pra dar tranco não dá Ainda mais em primeira O bagulho derrapou Jogou de lado, mano O mano da 300 já veio Já quase bateu em mim Meu pai do céu Olha Quase tive que pagar uma CB300 E ficar sem a pele, né Ó, caralhó É louco Aquela piscina ali, rapaziada É a piscina Que eu trabalhava antigamente, mano Antes de eu abrir outro giro Eu trabalhava naquela piscina ali Cê é louco Fica doido, rapaziada Fica doido, rapaziada É, rapaziada Deu um trato no cabelo E agora Analisando o vídeo Analisando as situações Que eu faço Cair ali Antes de chegar No, no, no Cabeleleiro Vou mostrar pra vocês O que aconteceu, ó Peraí Deixa eu passar o semáforo aqui Rapaziada Eu inverti Peguei essa mão aqui Coloquei aqui na manete Pra com essa mão Poder abaixar aqui O... O pezinho do garu Pra pro menino guinchar eu Guinchar Coloquei a mão aqui Pra embrear, tá ligado? O que aconteceu? Minha mão escapou Por quê? Olha aqui O bagulho tá cheio de óleo, mano Não sei que Alguém Acho que foi colocar a moto pra fora Ou foi guardar a moto em algum lugar E o bagulho, olha aqui, mano Dá pra vocês enxergar? Ó, passei a mão na manete A manete tá cheia de óleo aqui Ó A manete tá cheia de óleo, mano Então por isso que eu quase... Que eu quase caí aí, entendeu? Esse foi o problema aí Rapaz do céu, mano O bagulho escapou a mão Eu tava em primeira O bagulho deu uma derrapada Que jogou de lado, louco Que mano Sorte que eu já consegui Embrear a moto de novo, velho Nossa, que perigo, mano Olha aí, o bagulho cheio de óleo, mano Esse cara quer me matar, rapaziada Cê tá doido Essa moto tá muito longa Eu vou dar uma encurtada nela Tá com muita transmissão aqui É... Tem transmissão aqui que eu nem preciso Colocar sexta, mano Eu consigo acelerar Tá 220, 230 De quinta Nem preciso colocar sexta Então... Eu vou tirar bastante transmissão E... Deixar a moto um pouco mais rápida E tirar um pouco dessa... Velocidade aí O painel também aqui Eu vou dar mais uma ferida nele Eu quero deixar igual o Speedometer, né Aquele simulador de painel Ele tá marcando cinco a mais Que o Speedometer Aqui no caso Então... Se a gente fizer 230 aqui No Speedometer 225 O Speedometer tá marcando mais certo Que o próprio painel E aqui a embreagem tá um perigo, mano Tem... Tem que esperar chegar na oficina agora Pra lavar a mão Porque eu não vou limpar na roupa Aí fudeu, né Tô limpinho aqui Pera, louco Vem ver pra lá O caras... É... Foda... É... É... Pagou empina... Pra porra doida Vamos passar ali na loja ali Na... Na matriz Vamos pegar um comandinho ali de pop Estou fazendo O motorzão da pop em preta E o Cauê vai encher um comando De solda pra mim e eu vou fazer um comando Eixo bruto pra pop Ele tá doido, então não perca A série dessa pop Que vai estar top, rapaziada Ó Piscina de mota O bagulho vai que vai, doido Se não tirar a mão, o bagulho vira pra trás Bagulho que a gente tem lá em todas as marcas E vem que vem de uma vez Uma pancadona monstra Ô, foi brabo Ah, pô Ah, pô Ah, pô Aqui Só aquele rolezinho maroto Que vocês gostam De start Lembrando que está com o câmbio De Twister No último Rio Só postei no Instagram Muita gente também comentou Sobre o câmbio De que moto que era Rapaziada, estou usando aqui O câmbio de Twister 2008 O câmbio da Twister carburada A gente fez adaptação Então é um motor de CB300 Pistão 100mm Pino cursado de 2mm Biela ferda forjada Pistão é forjado, óbvio Cabeçote aqui anda de 33,28 De válvulas A moto anda com TBI T660 Central Atom Alco A moto é acertada no alco E é isso aí, mano O câmbio de 6 marchas Filé do boi Ó a mão Meu Deus Nossa, o carro ia ralar até a sola do pé O bagulho não dá pra levar empinando, mano O bagulho tem que ir dosando Só um trisquinho, mano O risco de vir de uma vez pra trás É muito grande, doido É que vem o bagulho É, muita brabeza Nossa, já é meio Praticamente Não fiz nada ainda hoje Tá, porra Doido 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 Doido